Fala pessoas, e aí tudo bom? Então, hoje eu forjei o meu anel G17, né? Eu acho que todo mundo aí que foi arena as duas semanas ou forjeou nessa semana ou na passada. Isso aí, ó, é bom mostrar isso aí porque muita gente não sabe. Mas se você não conseguir pegar a premiação é só relogar que o botãozinho lá vai ficar disponível, tá? Só uma dicazinha aí. Então, o primeiro up é bem facinho de fazer, compensa muito mais você fazer o primeiro up do anel do que o up da capa, né? Então, eu fiz aí o primeiro up do anel, que compensou bastante e não foi difícil, né? Infelizmente, eu achava que você podia pegar as moedas tanto da 3 contra 3 contra a 6v6, mas não dá. Você só consegue pegar as moedas da que você ficou na colocação maior. Ontem, pra quem me acompanha, quem conversa comigo sabe que a gente estava tentando fazer só a MD10, né? Pra pegar alguma colocação e depois deixar pra lá e pegar o que pegou. A gente não ficou correndo atrás de colocação. Até porque ontem foi a conta certinha de eu fazer a MD10 na 3v3, depois eu fiz a MD10 na 6v6, depois eu fiz na Azura e depois eu fiz no Chardariel. Sim, eu fiz no Chardariel que ela não estava querendo fazer. Aí, pra ela não perder a premiação, eu fiz pra ela. E é isso. Então, assim, eu fiz aí tudo direitinho. A maioria das lutas que eu fui, eu estava em live. A minha 6v6, se eu não me engano, eu fiz ela toda em live ontem. Então, se você não é inscrito do canal, se inscreva pra você não perder as lives, né? E a da 3v3 eu fiz, acho que uma ou duas em live e o resto eu fiz depois, porque um dos membros aí da minha PT não queria fazer o bang e ficou assim, tá? Então, ali, ó, tá vendo que é só 30 pedras que saem da Terra. Eu até confirmo pra ver se é isso mesmo, né? A taxa barata, tanto eu desconfia, né? Poxa. Aí, confirmando ali. Tem que olhar direitinho quais são os anéis que tem ali, tá, gente? Porque pra cada caso é um caso, quem tem ali o anel da Orbe já é outra coisa e tal. Aí você tem que ver se compensa ou não compensa pra vocês. Pra mim compensou, eu ainda dei sorte que o anel veio quase foda e não precisou roletar. Se roletar, é só conversar com o bichinho ali que tem da esquerda, aquele NPC. Então, assim, pra não deixar vocês só com esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês aí algumas batalhas, tá? E é nóis. Mas a maioria das PT que a gente pegou, por ser um AMD-10, ou era muito forte ou era muito fraco. Não teve nenhuma, assim, tipo, meio termo que a gente pegou. Acontece. Vai acontecer. Ainda mais agora. Eu nem fiz minha dia 17 ainda. Mas foi bom, cara. Legal. O legal é você brincar aí. Você vai pegar os PT fortes, vai pegar os PT fracas. A gente pegou bem poucas PT do Link, tá ligado? Bem poucas mesmo. Deu pra contar nos dedos. E só uma coisa que o pessoal tava comentando. A Arisa postou um vídeo lá da Arena no canal dela. E foi, acho que, o primeiro vídeo, assim, com o PVP e tal. E ela vai contra a PT do Azura. E era o Azura que tava na conta. Então, teve um pessoal, assim, que é inscrito meu, que tava lá. Fala, nossa senhora. Caraca, o Perc perdeu Parisa. Gente, você tem que pensar o seguinte, tá? Isso não é fulano perdeu com a ciclana. Isso é PT perdeu com a PT, entendeu? Não, já começa por aí. O segundo, era o Azura que tava lá. O Azura tá certo, o Azura é um dos mercenários mais fortes do Link, mas ele não tava sozinho, né? Outra coisa, né? Você se confunde, não é só porque o computador da Arisa é ruim, que o char dela é ruim. O char da Arisa é forte, o char dela não é fraco, tá? Então, assim, vocês tem que começar a dar uma olhada nisso, porque o char dela não é fraco. O char dela é bom. E aquele retalhador que tava na PT dela, pelo menos que ela me falou, ele é R9-P3, assim como o Azura, né? E tanto a Arisa quanto a Pepa são R8-P3. Lá da PT que com o Azura tava aquele dia, o WB é secundário, R8 normal. E é isso, e tipo, o arqueiro era R8-P3 também com arco gol. Então, assim, acontece, entendeu? Acontece. Eu fui lá, eu falei com o Azura, eu falei assim, no Azura, não acredito que você perdeu. Tipo, tudo bem ele perder, mas o Azura, acho que ele podia ter matado pelo menos um antes de perder, tá ligado? Ele é um mercenário com um fucking dano. Então, acontece. Então, eu vou mostrar pra vocês duas batalhas. Eu cheguei a pegar a PT da Arisa com o meu retalhador, mas não, tipo, não achei a Arisa, né? Eu tava até conversando com ela no Discord lá da Level Up, mas não achei ela. Então, eu fui uma PT, né? Eu tava no meu RT, fui contra a PT dela, e depois eu tava fazendo a MD-10 da Ariel e eu caí contra a Arisa. Mas, tipo, foi a Arisa mesmo, até tentei passar pra Ariel pra ela jogar alguma coisa, mas como os atalhos da minha tela é diferente do da Ariel, né? É tudo, eu mudo tudo, gente. É tudo diferente. A Ariel ficou perdidona e não conseguiu fazer nada. O retalhador lá explodiu ela. Então, eu vou deixar aí com o áudio do TS, e é isso aí. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Fica aí com o PVPzinho lá com a PT da Arisa, e é nóis. Um abraço aí pra todo mundo aí da PT da Arisa, e é isso aí. E pra todo mundo que tá vendo o vídeo, é nóis. Vou lá, fui. Ó, vamos ver se ele vai ficar aí. Ah, é a T, pô. A PT da Arisa, esse RT aí. Oi, a PT da Arisa, ó. Ó, ele tá invisível já. Tô vendo. Eu imune. RT. Nossa, que precoce. Tá imune. Não impede. Cuidado que ele joga na base do DF Zero, viu? RT usou coisas novas. Ele tá sem nada. Tô nele, hein. Tô na RT, vem na RT. Tornado. 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 Foi, morreu. Bisco, Bisco já tá acontemente. Tá perto. Bisco não tem mais recurso. Acabou, isso aí já era. Não tem mais nada. Vai sair agora. Vai. Tornado. Tá de barreira. Ela tá achando que eu vou bater nela. Rodamos nessa. Adivinha quem é? Adivinha quem é? É chato. Odeia. É chato. Estou no rt então. Segura o overhaul. Ele, cuidado que essa fate aí só joga pra dar def zero, hein? Uhum. Você não quer ganhar aqui não, amor? Não. É sério? Quer não? Arial vai jogar com vocês aí. Toma. Falta 3 segundos. Aí, ó. Vai lá, amor. Joga. Você não pegou nada. Coloca, coloca. Você não colocou dentro da rocha. Já trollei a fate. Ativa o auto-pote. Ah, o rt. Daimune. Daimune. Ah, meu Deus. Eu não sei sua tela, amor. Desculpa. Ah. Trag. E voltar. E se procurando o squad na terra? Eu confio nesses dois. Agora segurar o overhaul. Está com o Tornado na aranha. Eu vou matar o rodão da muleve? Tá em cima do Tornado Tá demais A Arisa jogou a skill de quebrar a defesa Em você, Ceci Tá E tiltou Agora fodeu Não tem nada Só de Lacre Dragão Vou morrer Morreu 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 Morreu